O Fluminense é um prisão O Fluminense é um prisão Onde apuramos a energia Ao pleno ar Salve é o clube alvinegro aclamado E de reais O Fluminense é um prisão Onde apuramos a energia Ao clube alvinegro aclamado E de reais Avilhão, alvo e rubro termulai Flamengo, Flamengo, tua glória é lutar Flamengo, Flamengo, campeão de terra Avilhão, alvo e rubro termulai O Fluminense é um prisão Onde apuramos a energia Ao pleno ar Ao claro sol Lutando em justas de alegria Flamengo, Flamengo, tua glória é lutar Flamengo, Flamengo, campeão de terra Flamengo, 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 tua glória é lutar Flamengo, Flamengo, campeão de terra